Quantos carboidratos você deve comer por dia para perder peso? Reduzir a quantidade de carboidrato que você come é uma das melhores maneiras de emagrecer. Isso significa que você pode comer até se sentir satisfeita e ainda assim perder peso. Então no vídeo de hoje vou compartilhar com você a quantidade ideal de carboidratos que você deve consumir por dia para emagrecer. Então se você gostou do tema do vídeo de hoje já deixa o seu gostei e vamos para o vídeo. As diretrizes dietéticas recomendam que os carboidratos componham de 45 a 65% da ingestão diária de calorias. Isso significa que se você comer uma dieta de 2000 calorias, o recomendado seria comer cerca de 225 a 325 gramas de carboidratos por dia. Entretanto se você precisa perder peso você obterá resultados muito mais rápidos comendo cerca de 50 a 150 gramas de carboidratos por dia. Na verdade, uma dieta popular chamada dieta low carb tem se mostrado muito mais eficaz para a perda de peso do que as dietas ricas em carboidratos que tem sido recomendadas nas últimas décadas. Essa dieta basicamente restringe a ingestão de carboidratos e açúcares da sua dieta e os substitui por vegetais proteicos e gorduras saudáveis. Estudos mostram que dietas com pouco carboidrato reduz o apetite, faz com que você coma menos calorias e perca peso sem muito esforço desde que consiga manter os carboidratos baixos. Em estudos nos quais as dietas com baixo carboidrato e baixo teor de gordura são comparadas, os pesquisadores precisam restringir ativamente as calorias dos grupos de baixo teor de gordura para tornar os resultados comparáveis. Além disso, a dieta low carb também tem benefícios que vão muito além da perda de peso. Ela baixa o açúcar no sangue, a pressão arterial e os triglicerídeos. Além disso, seguir uma dieta com baixo carboidrato aumenta o HDL, que é o colesterol bom, e diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Como descobrir sua necessidade de carboidratos? Bom, não há uma definição clara do que exatamente constitui uma dieta baixa em carboidratos. O que é baixa para uma pessoa pode não ser para outra. A ingestão ideal de carboidrato de um indivíduo depende do sexo, composição corporal, nível de atividade física e saúde metabólica atual. Por exemplo, pessoas que são fisicamente ativas consequentemente têm mais massa muscular, e podem tolerar muito mais carboidratos do que pessoas sedentárias. Então dizer um valor universal que se aplica a todas as pessoas seria uma mentira. Mas sim, os estudos nos dão uma referência e de acordo com os resultados que vamos obtendo a cada dia que passa, vamos entendendo o que funciona mais para você. Decida sua ingestão diária de carboidratos. Se você simplesmente remover as fontes menos saudáveis de carboidratos da sua dieta, como trigo refinado e açúcares adicionados, você já estará no caminho para uma melhor saúde. No entanto, para aproveitar os benefícios metabólicos das dietas de pouco carboidrato, você também precisa restringir algumas outras fontes de carboidratos. Embora ainda não exista um artigo científico explicando exatamente a quantidade ideal de carboidratos, eu pessoalmente considero de 100 a 150 gramas por dia uma quantidade razoável para você experimentar e ver como seu corpo se adapta. Pode-se dizer que essa é mais uma ingestão de carboidratos considerada moderada. É muito apropriada para pessoas que são magras, ativas e simplesmente estão tentando se manter saudáveis e em forma. Agora quando a ingestão de carboidratos estiver em torno de 50 gramas por dia, o seu corpo tem grande chance de entrar em cetose, fornecendo energia para o cérebro através dos chamados corpos cetônicos e não mais dos carboidratos. É muito provável que isso mate o seu apetite e faça com que você perca peso de forma automática. No entanto, um dos grandes benefícios da dieta com pouco carboidrato é que elas são ridiculamente simples. Você não precisa rastrear sua ingestão de alimentos se não quiser. Basta, é claro, comer proteínas, gorduras saudáveis e vegetais a cada refeição. Acrescente também alguns grãos, abacate e se livre dos alimentos processados. Não tem como ficar mais simples que isso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou comente hashtag 1 e se não gostou comente hashtag 2. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.